do nosso governo federal, ampliamos a co-participação junto aos consórcios. Antes era 60 dos municípios, do Estado e 40 dos municípios. Hoje é 50-50, o Estado entrou com mais de 10% junto com o governo federal que colocou dinheiro nas policlínicas. De forma inédita, a gente recebe o apoio. São mais de 300 mil atendimentos feitos. Então, o fortalecimento dessas ações e tantas outras que a gente pode oferecer aqui para Teixeira de Frentas. Foram mais de 10 bilhões investidos somente em 2023. É o maior percentual de execução aplicado na saúde de toda a história da Bahia e foi feito pelo nosso governador Jerônimo, 15,53% de investimento na saúde. Esse é o nosso governador e que a gente vem aqui fazer acontecer e entregar à população. Esse é o pedido dele e o nosso compromisso é estar junto com ele para fazer acontecer. Um abraço a todos. Deixo aqui, estou à disposição para a gente poder sentar. Eu queria saudar aqui, em nome de todas as mulheres, Dona Anneli, a mãe de Adolfo aqui, que me diga, que é uma boa experiência para mim e a gente poder. Receba também um abraço para o nosso governador, que eu sei que ele tem um carinho enorme. Em nome de todas as mulheres, eu saúdo a senhora. Então, um abraço a todos.